Opa, meu nome é Reply, com muito orgulho, e hoje eu quero te dar dicas de como escolher um bom nome. E vamos direto ao ponto, porque né, estamos na internet. O nome que seus pais te deram vale menos do que o que o teu irmão ou amigo mais velho escolheu pra você como battle tag. Agora, pra iniciar, ter um bom nome não garante sucesso, fama ou qualquer coisa além de ter um nome legal que não te dá problemas. Não sei se todo mundo captou isso como óbvio, mas o Luan Gameplays, por exemplo, não seguiu nenhuma dica que tá nesse vídeo. Porque esse é um vídeo sobre como ter um nome legal, e não como fazer sucesso. O nome pode fazer parte disso, mas não é essencial. E se você não teve essa figura messiânica do irmão mais velho, eu tô aqui pra fazer isso por você. Assim você se afeiçoa a mim, e quando tiver na idade de ganhar dinheiro, vai comprar um monte de bonequinho e camiseta por nostalgia. Assim, eu consigo que você atinja o seu verdadeiro potencial, que reflita quem você realmente é. Algo que ressoe com o seu coração. Lembrando, tudo aqui tem exceção. E isso são opiniões e regrinhas, entre aspas, gerais de marketing. Que eu, reply, observei, e que podem não refletir a sua realidade mortal. Existem ao todo, quatro tipos de categoria que você pode colocar os nomes que existem na internet. E uma categoria bônus especial do Brasil. Então, vamos quebrar uma a uma. Indo do pior pro melhor. E do mais fácil pro mais difícil. Nomes de uma palavra. Nomes de uma palavra são os melhores nomes possíveis. Pois eles são fortes, fáceis de lembrar, facilitam na criação de uma marca se um dia você quiser ter uma. São uma maravilha. E eles têm problemas tão grandes quanto os seus benefícios. Por serem tão maravilhosos, eles também são os mais difíceis de escolher. Tendo várias coisas que podem dar errado no meio do caminho. Pra começar, a gente tem que responder uma pergunta sincera aqui. Você quer ser uma pessoa única e especial? Ou você quer se misturar na multidão? Você gostaria de ser alguém na vida real chamado de Pedro, Paulo, Marcelo, Maria ou Enzo? Se a resposta é sim, ignore todas as coisas que eu vou dizer agora do que não fazer. Mitológicos. Cai de boca em nomes singulares de entidades cósmicas e planetas. Vênus, Terra, Marte, Urano, Afrodite, Saturno. E a gente não fica só na mitologia romana e grega. A gente pode ir pra japonesa. Kintsugi, Kappa, Tengu, Tanuki. Ou então até pra religiões brasileiras. Então nada de Oxum, Oxoshi. Ou se quiser ir pro clássico da mitologia judaico-cristã. Você pode esquecer de pegar Mamon, Malfas, Beuzebú. E todos os 88 demônios e metade dos anjos que tem nomes muito diferentes. Pros pais boomers quererem dar pros filhos. Existe uma exceção que eu vou mencionar aqui. Que eu vou lembrar durante esse vídeo. Que é. Você chegou aqui quando tudo era mato? Pode pegar um nome desses. Se você tá inaugurando alguma coisa nova. Uma nova modalidade. Um dos meus podcasters favoritos, por exemplo. Pegou o nome Kitsune. E ele chegou aqui praticamente 14 anos atrás. Claro que existem pessoas tentando ainda pegar esse nome dele. Mas por ele já estar estabilizado no mercado. Pegar um nome como esse. Que é simples. E forte. Se torna uma tarefa praticamente impossível. Bota na sua cabeça. Nomes mitológicos são legais por um motivo. Eles trazem uma carga muito forte de identidade visual com eles. E você não é o único gênio que pensou nisso. Eu abro uma exceção específica pra nomes de deuses brasileiros indígenas. Ou alguns latino-americanos. Porque com a nossa mentalidade de vira-lata não é algo tão comum agora. Mas de verdade. Se você quer ser o único. Não pega o nome de um deus ou uma entidade de alguma mitologia. Achando que você inventou a roda. O que leva a gente ao segundo ponto. Nome de anime. Tenha noção do país em que você tá. E do mundo em que tu existe. Tu realmente quer competir no Google Search. Colocando o seu nome de Denji. Facilita a minha vida. Por favor. Existe mais de um milhão de meninas chamadas Sakura. Eu consegui localizar mais de 70 VTubers. Pra vocês terem noção. Chamada Sakura. Sim. Eu sei que é um nome lindo. E que você quer ser comparada com uma flor de cerejeira. Porque é tua árvore favorita. E você é uma rosa. Mas como nome unitário é muito complicado que você tenha qualquer destaque. E é o equivalente de você se chamar Maria no mundo terreno. Cores. Ahá reply. Eu escolhi um nome que não é de um personagem principal de anime. Boa. Você escolheu Kuro né. Shiro. Qualquer cor só que com um nome em japonês. Ou em inglês. Ou espanhol. Sinto muito bem. Você tava um passo à frente da concorrência. Mas morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Nomes de cores traduzidos em qualquer outra língua. Dão sim um bom complemento ou apelido. Mas solitários. Não. De jeito nenhum. A menos que você seja extremamente velho. E tenha chegado na internet quando tudo era mato. E daí eu não sei porque você tá vendo esse vídeo. Se você não tá nesse caso. Alguém mais famoso que você. Já escolheu o nome da cor que você quer. Ah é mais reply. Eu quero ser o azul turquesa new. Tá. Mas nesse momento do vídeo. Eu tô dando conselhos sobre nomes singulares. E não compostos. Então. Presta atenção no vídeo. Azul turquesa new. Nome de animal. Olha. Não importa o quão esquisito seja o seu animal favorito. A menos que ele seja muito estranho. Alguém já pegou esse nome. São definitivamente mais únicos. Principalmente se você escolher bem. Não tem muita gente que quer ser um avestruz. Uma lacraia. Ou um porco. Mas existem milhares de ouriços. Cachorros. Raposas. E os nomes ingleses são piores ainda. Existe no mínimo seis mil canais chamados pox. O que me leva a... Nome de marca. Não importa se tu tá escrevendo da forma certa. De trás pra frente. Não usa nome de marca. Não usa. Um dos rappers geekers que eu gosto. Escolheu o nome de Blaze antes das polêmicas. E bem. É até difícil achar o cara no YouTube hoje em dia. Eu tô passando por um problema parecido. Mas é com uma empresa que faz vídeos pro YouTube. Eu dei sorte. Porque como eu me estabeleci no YouTube primeiro. E registrei todos os domínios primeiro. O resultado sempre aponta pra mim. Mas se uma marca pegou o teu nome antes. Tu sempre vai ter que pesar na balança. Você um dia tem potencial pra ultrapassar essa marca nos resultados de pesquisa? Se sim, continua. Se não, talvez seja melhor rever teu nome. E fazer um rebrand gradativo. Nomes de comida. Velho. Eu sei que você gosta de pudim. Todo mundo que a gente legal gosta. Onigiri pode ser sua comida favorita. Mas dá uma pesquisada antes. É mais difícil as pessoas escolherem um nome de comida do que de um animal. Mas usam muito nome de comida pra marca, pra revista, pra projetos. Então existem nomes que são muito manjados. Sem falar que se tu usa um nome único. Tu nunca vai ser o resultado do topo da pesquisa. Mas sim, uma receita. Eu não recomendo como nome único. Mas como uma das próximas categorias que a gente vai falar depois. Em outro tipo de nome. Classe de RPG. Eu aposto que você conhece pelo menos uma pessoa que se chama Bardo. Na internet. Se não, ele é um criador de conteúdo do TikTok muito divertido. Mas tirando ele, tem milhares de bardos. Assim como de necromantes, druidas e cavaleiros alguma coisa. Quando eu falo de classes RPG, eu também incluo profissões mais populares. Como ferreiro, padeiro e outras coisas. Professor, escritor e as variantes em inglês também. Nomes difíceis de escrever. Como que eu digo isso? Você tá no Brasil. Seu público fala português. Se você colocar um acento no seu nome. Em uma língua que ninguém nem sabe escrever. Ou se você colocar um nome que é difícil de pronunciar ou de escrever. As pessoas não vão te achar. Vamos usar, de exemplo, um nome legal e original. Troll. Nem sei falar direito. Meu Deus. Existem várias formas de escrever essa palavra. Várias letras que podem trocar e colocar de lugar. E que não são sinalizadas pelo som. Então muito cuidado quando você escrever um nome que tem letras mudas. Ou letras que não existem no seu idioma. Ou combinações que não existem no seu idioma. Porque tudo isso pode levar com que menos pessoas te encontrem. Mesmo que elas tenham gostado de você. E agora, a última categoria de nomes solos que eu não recomendo. Que são... Apelidos comuns. Se o seu apelido é óbvio, tem a chance de alguém ter pego também. Então faz a sua pesquisa. Se ninguém ainda pegou, corre. É uma ótima oportunidade. Se você quer um nome solo, minha maior dica é... Inventa um nome. Ou espera pela categoria 4 que eu vou falar aqui no finalzinho. Porque a próxima categoria é... Gamertag. Gamertag são a maioria dos nomes duplos, sem espaços entre eles. Iron Mouse, a maior VTuber que existe hoje em dia, usa um nome Gamertag. E essa parece ser a tendência que mais dá certo lá fora. Eles são otimizados para localização de pesquisas. Porque é muito difícil que uma pessoa junte duas palavras aleatórias da mesma forma que você. Na minha opinião, é o formato de nome mais descolado. O formato que as crianças legais do parquinho usam. A vantagem da Gamertag, ou de um nome completo, como a gente vai ver, é que o primeiro nome, ou o segundo, podem sim ser um dos nomes únicos que você não podia escolher antes. E podem virar o seu apelido. Então você acaba sendo chamado pelo seu apelido, que era o que você queria antes, desde o começo. Mas, você não vai ser confundido com outra pessoa. A menos que você escolha Sakura, ou outro nome super comum. Porque todo mundo já fez todas as combinações possíveis com isso. O que leva ao primeiro conselho. Nomes óbvios de serem misturados. Não escolha uma combinação óbvia. Dark Knight 69 se arrependeu muito quando ele foi confundido com Dark Knight 68. Existem nomes compostos que naturalmente são descolados, e que todo mundo consegue pensar. Que estão no imaginário popular. E geralmente tem alguém que vai pegar esse nome pra usar. Nomes trava-línguas. O seu nome tem que ser fácil de falar, senão, como as pessoas vão falar de você? Não é bom o seu nome ser pé do padre Pedro. E isso vale pra qualquer nome aqui dessa lista. A menos que você queira ser um nome de demônio impronunciável. Mas me desculpa, eu não quis ser rude contigo. Mas você poderia escolher um nome mais simples, pelo menos, pro pessoal conseguir te encontrar, né? Dizer que te conheceu? Eu tenho um amigo de longa data chamado... Sim, esse é o nome dele. E sempre é uma confusão, sendo que o primeiro nome dele é bronze. Não é todo mundo que tem três bocas pra pronunciar o nome desse cara. Não seria mais simples se ele escolhesse algo que combinasse com a palavra bronze? Tipo, sei lá, Midas? Daí, evocaria a característica dele e tal. Seria um complemento legal. Nomes Gamertag não são tão difíceis de escolher. Algo divertido deles é que como você tem mais liberdade com o primeiro nome, você pode realmente investir na ideia de que ele remeta a você. Ou só fazer algo bem legal. Tu que sabe. Lembrando que se o seu apelido virar só o primeiro nome da Gamertag, e ele cair nas categorias de nome único, você ainda corre os riscos dos nomes únicos. Então, escolha um nome que seja cativante, que as pessoas lembrem do segundo nome também. Agora, pra terceira categoria e a última principal. Nome completo. Pra mim, esses são os nomes dos adultos, de quem tá no jogo pra ser visto como responsável ou como malvado. Já notaram que teu sobrenome falado o tempo todo é coisa de vilão? Não? Só eu? Não tem muito mistério quanto a nomes completos. Pesquisa pra ver se já existe um, sei lá, Daniel Fernandes, por aí. Ai, Reply, mas eu não tenho um segundo nome. Ô minha flor, aqui é a internet. Escolha o nome que você sempre quis. É tão simples. Agora é uma ótima hora pra você escolher aquele planeta que tu tanto queria. Porque a chance de ter alguém com o mesmo nome que você, e que escolheu o mesmo planeta que você, é bem mais baixa. Menos pra você, Sakura. Já escolheram todos os planetas também. O bom de usar um nome completo, caso você queira ir pro mundo de entretenimento, é que ele dá mais confiabilidade do que um nome solo ou uma Gamertag, quando você tá entrando em contatos com marcas. E eu tô falando isso com propriedade. Já teve algumas pesquisas que foram feitas sobre isso. Aqui também é válido, se você já usou um nome solo que tem muito por aí, se auto-atribuir um título. Ou esperar que dê em um pra você. Né, princesa? Você praticamente ganha um sobrenome, não intencionalmente. Eu considero nomes seguidos de um título como uma subcategoria de nomes completos. Então, tipo, Príncipe Vidani. Ou se a gente for pra um caso mais comum como Alice, existem mil na internet. Todas adoráveis. Mas só existe uma Alice do Critei, que é magnífica. Entendem? Se você quer usar um nome comum, ou de uma pessoa muito famosa, crie um título pra você. Ou espere que criem pra você. Se você for simpático o suficiente, as pessoas vão inventar um. Toda razão de existirem sobrenomes na nossa sociedade é essa. E agora, a gente vai pra uma categoria que tem muito mais aqui no Brasil, e é bem mais rara lá fora. Que eu chamo de nome engraçadinho. Nomes engraçadinhos, são nomes trocadilhos. Nomes escritos de forma errada. E nesse ponto, você pode resgatar o seu nome que já é usado por várias pessoas, e dar um tchan nele, pra que ele se torne único. Reply, só que sem o Y. André Yong, só que com M. Gema Please, em vez de Gameplays. Aqui também se enquadram os trocadilhos e junções, tipo Markiplier, que é a junção de Mark com Multiplier. Ou Plyback, que pode ser separado entre Ply e Back. Ou pode ser lido como Payback, se você olhar bem rápido. E talvez eu esteja sendo bem tendenciosa. Mas vocês já sabem desde sempre que eu sou um narrador não confiável. E na minha humilde opinião, esses nomes que jogam com palavras são os melhores. Porque eles já tem uma associação prévia na mente das pessoas, o que facilita elas lembrarem de você, com uma pequena diferença no modo de escrever. Ou no jeito de falar, que chama a atenção, e é mais facilmente decorado. Só não escolhe letras que não estão no nosso idioma, pelo amor do santo espaguete voador. Mas a principal dica desse ponto é pensar em algo que faça o seu cérebro coçar. Nessa categoria, uma risadinha interna é tudo que você precisa saber se esse nome tá bom ou não. Cuidado também pra ver se esse nome não significa outra coisa. Eu tenho um amigo que um dos primeiros nicks na internet foi Bola Beck. Porque era Beck de backup. E ele não sabia o que Beck significava. E o personagem dele era uma bola. Então, é. Cuidado, sempre pergunta pro seu amiguinho se não parece que o seu nome significa outra coisa. É bom ter uma opinião externa, depois de você já ter escolhido o nome. Só pra ter certeza. Agora, vamos pra dicas gerais. Primeiro de tudo, tenta escolher o seu nome sozinho. Não, não usa interferência de tantos amigos assim. Se você juntar mais do que duas pessoas pra escolher o seu nome, a chance de ter um conflito de ideias, de brainstorms e de preferência é muito alta. Porque cada pessoa prefere uma dessas quatro categorias que eu listei. E elas vão ter bons argumentos pra cada uma delas. A próxima dica é que a memória da internet se comporta igual a de um cachorro. Só entende coisas curtas ou coisas engraçadas. Então, se o seu nome não for um trocadilho ou engraçado, eu não recomendo que você tenha um nome com mais de quatro sílabas. Ai, Reply, mas o Alanzoca tem quatro sílabas e... Primeiro, ele começou como Electronic Desire GE. O que já é um baita desenvolvimento. Segundo, ele foi trocando e fazendo o rebranding dele gradativamente conforme foi ficando conhecido pelo apelido. Terceiro, o cara chegou aqui quando tudo era mato. Ou seja, essas regras desse vídeo não se aplicam. Nada do que eu falei anteriormente se aplica se você foi uma das primeiras pessoas a pegar um nome. Ok? Essas dicas são pra quem vai começar, tipo... Agora. Hoje em dia. E talvez elas mudem no futuro. Ai, Reply, mas e se meu apelido for Paralele... Paralele... Paralelepip do gamer? Vê como tudo depende? Porque esse é um nome ótimo. Ele se destaca no meio de um monte de nomes curtos e é engraçadinho. Quebrar as regrinhas pode compensar. Mas primeiro, a gente tem que conhecer ela, certo? Agora, se você quiser me dizer que o seu nome vai ser Skyfall Adele... Ai, talvez eu te diga que... Não é um nome gamer tão legal. Se você quer um checklist pra ver se o seu nome é bom... É só pensar em quatro pontos. O ideal é que ele seja um nome memorável, descritivo, forte e comercializável. O CEO, S-E-O, é o mais importante em qualquer coisa que eu listei aqui... Se você quiser seguir com esse nome pra ter uma carreira. Essa sigla significa Search Engine Optimization. E serve justamente pra você ser encontrado, ser visto. Basicamente, esse vídeo inteiro se trata de dicas... Pra agradar tanto a mente dos seus seguidores, quanto o algoritmo. Então, se você escolheu um bom CEO... Mesmo que quebre alguma das regras que eu falei aqui... Vai fundo, véi. Por fim, a principal dica que eu te dou... É que o seu nome tem que te servir. Você tá tendo a oportunidade de escolher o seu nome. Algo que as pessoas sempre vão lembrar de você. Então, escolha algo que reflete com você. Que tenha um peso que você quer demonstrar. E se você tem medo dele não ser bom... Você pode ir adaptando ele com o tempo. Pra se moldar em um título ou em outra palavra. Isso mesmo, Sakura Sherry Hime. Finalmente! Só lembra de dar uma pesquisada antes pra ver se já não tão usando. Porque você tá na internet e você pode ser o que você quiser. E se você não quiser trabalhar com isso... Só escolha o que for mais legal. De verdade. Menos Mestre dos Monstros. É... Senão você vai tá pegando meu trabalho e eu caço você. Então a minha dica principal é... Seja feliz. Mas sério. Essas regras tão aí pra serem quebradas. Se você tem certeza do seu nome, vai fundo. O que tá aí é só pro pessoal noiado das ideias que nem eu. E que eu tô dando dicas do que não fazer... Pra não passar pelos mesmos erros que eu. Uau, Reply. Isso realmente ajudou a não escolher um nome pra mim. Mas pro meu OC, pro personagem ou título de uma história. É mesmo, gracinha. Foi completamente acidental. Todos os vídeos desse canal criam ideias malucas na sua cabeça e te enchem de vontades por acidente mesmo. Não presta atenção nisso não. Mas se quiser se inscrever como agradecimento ou fazer uma doação no Pix, eu tô aceitando. E agora que eu te dei a fórmula de como escolher um bom nome, ou melhor, de como não escolher, eu te preparo pra uma prévia de um vídeo que eu vou fazer. O poder de um nome. Aí fica a questão. Qual seria o nome verdadeiro de uma resposta? Muito metafísico ou bobo? É bem assim que eu gosto. Espero ver vocês nas seplais. Mas cuidado. Vocês sabem da história de que quem sabe o nome de algo tem o poder sobre aquilo, né? E eu posso ver o nome de vocês. Não essa bobagem fraca e barata que te deram quando você nasceu. Mas o mais poderoso que o seu coração escolheu. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais.